E daí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma das melhores bandas de todos os tempos, os Beatles. Vamos falar da canção Eleanor Ruinby, de 1966. Canção que foi lançada como single, do single do Yellow Supermarine, com o lado Benny. E está no disco Revolver, lançado em agosto de 1966, o sétimo disco da banda. A letra fala sobre solidão, fala das pessoas mais velhas e, de forma geral, pessoas novas, jovens, que sofrem com esse mal, que é a solidão, que parece que ninguém se importa. Principalmente muitas pessoas idosas também nos asilos. E essa solidão é o que liga os dois personagens da música, que, no caso, é Eleanor Ruinby e o Padre Marquinhos. E, continuando aqui, a Eleanor vive um sonho de se casar. Que ela, aparentemente, trabalha na igreja. Ela faz, talvez, serviços sociais, comunitários, lá, onde ela varre os arroz, né, que são derramados. Aquelas chuvas de arroz que, geralmente, tem nas cerimônias de casamento. E, quem sabe, sonhando até mesmo, que um dia ela possa, que alguém possa varrer os arroz no chão de seu próprio casamento. Com isso, também, ela, aparentemente, usa uma máscara, né, quem sabe, para esconder sua infelicidade, ou para demonstrar ser uma pessoa que, na verdade, ela não é. Ela vê a sua vida passar pela janela, assim como o tempo vai passando, como a gente pode perceber na letra, né. E, no final, ela acaba falecendo, talvez, de velhice, ou, em consequência, de uma doença. E o Padre Marquinhos faz o seu enterro, né. O Padre Marquinhos, que também vive, no caso, uma alienação, uma solidão, porque, aparentemente, nem mesmo seus fiéis, ele tem se importado, né, com os fiéis da sua igreja, dessa paróquia lá. E, aparentemente, ele vive uma solidão, talvez em depressão também, e cada vez mais afastado, né. E é ele que faz o sepultamento da Eleonor, né. E a canção termina falando que, em relação à salvação, né, que ninguém, no caso, foi salvo, talvez por causa da própria indiferença do Padre Marquinhos, que não se interessava mais em em seu chamado de padre. E também tem curiosidades, essa música, que iria se chamar Daisy Hanks, onde o Padre Marquinhos, em vez de ser Padre Marquinhos, iria se chamar Padre Paul, né. Por mais que seja uma música, que eu já tenho 53 anos, né, ela é de 66, ela continua sendo uma música super atual, onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, onde não se importam umas com as outras, com o sentimento uma das outras, né. A canção foi escrita pelo Paul, e por mais que em 1980, pouco antes de morrer, o John Lennon deu uma entrevista dizendo que a primeira, o primeiro verso era do Paul, mas o restante da letra era dele, sendo que, na verdade, a letra toda foi escrita pelo Paul, né. Em 1982 é feita uma estátua em homenagem a Eleonor. E não se sabe se a história, se esses personagens existiram ou não. Provavelmente não existiram, foi fruto da imaginação, assim, dos próprios autores, ou do próprio autor. só que são dois personagens que vivem um paralelo, uma... que se ligam, né, que é a solidão e a alienação, né, entre a Eleonor, o Ibe e o Padre Marquise. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho. Até a próxima. Tchau, valeu.